Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Gameplays Combo Infinito, eu sou Ariel e este também é um vídeo que vai para a nossa playlist do Lords of the Fallen no canal principal do Combo Infinito. Então se você está acompanhando a série em um canal ou no outro, a playlist é igual para você poder acompanhar. Estamos aqui num cenário totalmente doido, maluco, pegando fogo, o negócio está difícil e eu vou continuar aqui logo após a nossa última live. Essa é a parte 9, beleza? Vamos lá então, vamos dar sequência, deixa eu só entender aqui como é que foi que eu cheguei aqui. Acho que eu me lembro de quase tudo, eu lembro que eu tinha dois caminhos. É isso mesmo, eu posso ir para frente aqui ou explorar o que tem para cá, vamos aqui. Falar? Nossa, está cheio de inimigo ali. Nossa. Ganhou um... Esqueci o seu nome do negócio. Entregar bagas verdes? O que é isso? É uma droga. Deve ter algum efeito depois, vamos embora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que o caminho... O caminho de continuar é ali. O level design desse jogo é muito bom. Que é o que diz respeito aos cenários, como eles se interligam, como eles se conectam, né? Onde os inimigos estão. Essas coisas. Ó, tem um lugar mais alto ali. Para a gente pegar um atalho. E aí O que é o que é que tem? O que é que é? Isso aqui tá estranho Chapéu de plebe Não sei o que de plebe, tudo de plebe Não sei se isso é uma boa ideia De verdade parece a única opção Apoie aquele lugar lá no alto Será que é por fora? Não sei Nossa Me lasquei Que susto, cara Mano, essas porcaria tudo quebra, velho É, tudo explode É, tudo bem, velho É, tudo bem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caramba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vou explorar tudo pra depois vir pra essa lembrança O cenário me deixa tenso O item é ali embaixo Olha, acho que é por aqui que a gente vai criar aquele atalho lá, vamos ver É, aqui mesmo E aí E aí E aí Eu sempre espero porque pode ser um mímico Eu não posso voltar lá Tem alguma coisa numa mina E aí 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 Vou subir um level aqui Vou botar em Radiância, que é o que eu tô subindo Tentar lembrar agora qual que seria o melhor caminho Droga Droga Caramba, mano, eu tenho que parar certo Eu vou subir um level aqui E aí E aí E aí E aí Saren não tá boa, não. Tô louco que tem ataque físico. Tchau, tchau. 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 Hum, tem um item do todo lado? Putz... Deve ser importante. Vamos dar essa piada aqui. Machado de Tessara. Cadê? O machado precisa de agilidade. Caramba, se eu tivesse... Se eu tivesse, eu ia usar. Não estou com tanto negócio assim para ficar tão preocupado. Ai, ai, ai. Filho da Mãe. Tereia que ser muito rápido. Filho da Mãe. Caramba, que filho da Mãe. Eu acho que vai valer a pena eu tentar ir, mano. Para frente. Vambora. Ui, ele é ali, mano. Deu bom, deu bom. Caramba, eu estou confuso, porque tem muito lugar para ir, cara. Para o lugar que eu não fui. Uma semente seria importante agora, hein? Mas eu não tenho. Eu vou ter que voltar, mano. Preciso ver o que tem do outro lado. Assim eu já vou, provavelmente, teleportar. Pegar uma parada para usar a semente. Vai sair correndo para cá. Acho que dá bom. Só essa queda de FPS que está tensa. Eu vou... Vai sair. Eu vou... 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 Eu vou... Vamos lá. Caramba, essa queda de pés está muito grotesca. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Boa. Boa. Não sei o que é isso. Acho que é do multiplayer, né? Acho que é do multiplayer. Não tenho nenhum Não fiz nenhum Apesar que eu detonei uns caras que invadiram o meu mundo Lembrando galera Que vocês que estão assistindo pelo gameplay com o infinito Isso é uma estreia hein Não se confundam Olha tem um item ali Não é uma live não hein galera Quando é live eu estou interagindo o tempo todo no chat Bom o que eu queria fazer Voltando Era ver o que tem aqui Ah não dá pra ir E aqui tem um atalho Voltei a toa Mas tudo bem Essa ponte Desgrila hein meu irmão Ali eu já andei Entendi agora onde é que eu estou Então meu único caminho é esse Bom agora é sair correndo E fazer uma planta Usar uma semente lá Pra poder criar uma planta E daí eu não preciso voltar todo esse caminho Vai por aqui mesmo Vai por aqui Vamos ver se eu consigo ir correndo Caramba o cara está aqui de novo Putz gris Aí não E aí E aí E aí Essa parada gera uma estratégia interessante Esse negócio de você poder levar uma semente E subir um desse em qualquer lugar Não lembro de outro souso que tem isso Pode ser que tenha outro e eu não lembro Agora eu tô mais tranquilo Meu Altos stutterings Altas travadas Depois desse novo patch Meu caminho é esse mesmo Nossa Tô travado Deixar aí Putz Eu tenho que mudar de mundo Eu tenho que mudar de mundo Tinha certeza que eu tinha visto daqueles caras que atira de longe Ali ó Nossa Tô louco Tá merda Eu não consegui sair do loop Eu tenho que mudar de mundo Eu tenho que mudar de mundo Tinha Aproveitar que eu tô no umbral Eu vou lá em cima Ah Esse choro de bebê nesse lugar Mano Tenebroso Olha a assada Tinha Trouxe T można É Tinha 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 Tchau, tchau. Mano, eu vou ter que arriscar... Não, não vou, não. Tem um lugar ali que eu vi que tem um item, tem uma parede. Mano, esse lugar não tá farmando muito, cara. Não tá sendo recompensador. Tô matando inimigo o tempo todo. Mas eu tenho pouca recompensa. Mas por que eu vim aqui, então? Se eu descer aqui, eu tô no mesmo lugar. Ali é naquela parede mesmo. Acho que era só pelos itens. Então a parede lá deve ser o caminho. Então... Nossa, um montão de XP ali. Ah. Olha, dá pra colocar outro aqui. Cajado e serrilhado. O design desse é bem diferente. Ali. Preciso de agilidade. Dá pra passar aqui. Nossa, tem alguém ali, mano. Tá me esperando. Hum, eles me puxaram. Droga. Tudo bem. Tchau. Espada do Lorde caído. Ah, não. Nossa, boa demais, mano. Uma quinta essência pra evoluir. Negócio de subir a vida. Muito bom. Hum, será que aqui vai me levar a pegar o cara lá pros trás? Nossa. Acredito nisso, mano. Ficou ruim, hein? Ficou ruim. Eu tenho um level, mano. Não vale a pena arriscar. Não vale a pena arriscar. Não vale a pena arriscar. Não vale a pena. Não vale a pena. Se joga um Souls Light Poderia tentar ir Não vou não Vou dar de frente com o cara lá mesmo Na pontezinha lá Está de frente com o cara melhor, vamos lá Não vou dar de frente com o cara Caramba, é muito inimigo Eu junto às vezes, cara Às vezes, quase sempre Bom, vamos lá ver Ah, é você Não vou dar de frente com o cara Caiu de boas Nossa Nossa, um de mão Lords of the hand Ah, não Você não Não tem opção de abrir Mano, que jogo gostoso Ficou vivo? Parabéns, merece Não tem opção de abrir Não tem opção de abrir Opa Um balzão, mano Olha a oportunidade Explosão de lava Deve ser uma magia Hum, a minha inveja O cara embaçado, mano Esse caminho não dava pra fazer Sem estar num mundo do umbral Vamos ver o que tem aqui Ah, acho que não Não tem nada no mundo normal Que eu não possa pegar Enquanto eu tô numbral Então tá suave Hum Dá, mãe Consegui ver de direito Que filho da mãe Acho que eu derrubei ele Mano, demora pra caramba Pra ter uma daquelas lanternas principais Lá Lugar de save Tem dois Tem dois Atenção E a vencer A vencer A vencer A vencer A vencer Bela A vencer A vencer muda de mundo o chis grilo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, você tem que tomar cuidado toda hora que você vai puxar a lanterna, senão os caras te puxam pro mundo errado. Mano, outro lugar pra semente eu não tenho, cara. Eu vou ter que começar a sair com extras. Ai, tem um boss aqui, cara. Não tem condição, cara. Eu vou andar sem ter semente, cara. E agora, como é que eu faço? Não faz sentido. Não faz sentido. Tchau, tem uma dificuldade de você ter que ter que ter que ficar voltando e fazer a... É a mesma coisa. Não tem opção, cara. Eu vou ter que voltar. O que é aquilo? É, vou lá. Tem opção. Senão o bagulho vai ficar muito difícil. E esse cenário não é recompensador. Não vale a pena ficar andando nele de novo. Por que está assim? Ah, tá. Por causa da escada. Cara, que rolê, hein? Que merda. Mano, que rolêzão. Ó, vou gastar todo o meu vigor, então. Saio correndo. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai ter 65% de recuperação de pontos de vida agora, ainda continua com 5 cargas. E eu vou comprar um negócio lá, pra levar. Qual ficou mais barato? Pra dois. O que será que fez com o mais barato? Tchau. 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 Nossa Vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Agora sim Agora sim Tem problema de perder, a gente volta daqui Vamos ver como é que é Nossa Eu esperava um negócio completamente diferente Nossa, é um boss principal, eu acho Caraca Não, não é um principal porque ele não está debaixo de uma das luzes Estranhão Quer dizer, deve ser um principal sim Nossa Agora a gente viu ele num trailer Nossa Que negócio estranho É a perna Já sentou em mim? Não é um alcanço É um alcanço Eu estou a ver Eu vou me dar 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 Ok, ok. Credo, e agora? Ué! As mãos? Nossa, cara, que negócio esquisito! Hum, era agora. Ih, ele acabou com aquele lugar. Ih, ele acabou. Ele acabou. dá para atacar e não tenho mais droga vou morrer e depois eu entendi bastante vamos lá e ainda bem que eu fui atrás da semente e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Mas isso não E pouco de deno, muito bom E o que você acha? Que você acha? Não, não não Quê? Apoio 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 Errei a esquiva Errei a esquiva Eu ainda não sei o que é isso Nossa Nossa Tá 1600, muito bom Filhote de esperança Apresado é o nome dele Caramba, que esquisito Caramba, que esquisito Esquiva, mano Entrou um bagulho do cenário na minha frente Perdi o tempo Droga Tá bom, tá bom O caminho tá bom Só aquele começo que eu tô perdendo muita vida, mano Eu vou subir antes Esse jeito de enfrentar ele ali em cima é melhor Vamos ver se ele faz isso Ih, vai me forçar a descer É, vai me forçar a descer Puts, grilo É, vai me forçar a descer Vamos ver se ele faz isso Vamos ver se ele faz isso Eu já tô no mundo de umbral, mas vacilou já era Eu já tô no mundo de umbral, mas vacilou já era É isso, mano, o bagulho tá olhando pra onde A câmera tem hora que me fode, mano Nada a ver, mano O que a câmera queria ali, mano? Eu tava olhando pra onde, cara? O que é que eu vou? Se inscreva no canal. Pode ir graças Mano esse começo Tá me lascando Puta que pariu Fica parado filho da mãe Mas não tem jeito Agora ele vai cuspir Eu só fiquei com duas vidas Fica parado filho da mãe Eu só pegue e inglês É caminhada. Vamos lá. Mano, quando eu entro o bagulho na frente no cenário ali, me lasca. Ah, não. Mano, mano. 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 Boa! Neve? Ah, cenário da neve. Espera aí, estou em dúvida. Não é real. Mas é o cenário da neve mesmo. Nossa. Vamos lá. 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 O cenário está bem louco Sabia que meu negócio estava ouvindo o cara lá Espada longa velha de Mornstad Demora bastante para a gente chegar nos chefes que são Que são os que cuidam das luzes vermelhas Esse jogo é longo Vamos lá, é louco Nossa! 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 Nós gastamos aqui. Apesar que tudo isso que eu fiz aqui dá para fazer de novo de boa. É. Nossa! 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 Essa caveira está ficando mais comum. Ali tem um mímico. Nossa! 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 É! Nossa! Hum-ran! Filha da Mãe! Ah, ela me tirou tudo isso de vida! Caramba, tá atirando mó vidão! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Caramba! Caramba, tá pesado esse lugar aqui, hein? Pesadão Nossa Azagaia de lábaro de proteção Azagaia Nem quer isso Pesadão procura Vou procurar um lugar de plantar semente lá pra cima Vamos ver se eu encontro Daí eu pulo essa parte toda É aqui mesmo Show É isso Galera mais um vídeo pra vocês aí Parte 9 Da nossa série Não deu pra fazer um episódio tão longo Porque tô gravando aqui ó Duas e meia da manhã Do dia 18 Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo Fui Fui Tchau 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 Tchau